Uma notícia triste para os amantes da arte brasileira. Morre a atriz Françoise Furton aos 64 anos de idade após marcar a história da TV brasileira. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha. Bloco social começando. Oi, gente. A atriz Françoise Furton morreu aos 64 anos de idade nesse domingo 16 no Rio de Janeiro. Françoise nasceu no Rio em 8 de julho de 1957, filha de um pai francês e uma mãe brasileira. Sua estreia na TV brasileira foi em 1969. Ela fez a última farsa da TV Globo. Depois não param mais. Fez Estúpido Cupido, Bebe Abordo, Tieta, Meu Bem, Meu Mal, Perigosas Peruas, Explode Coração, O Clone e I Love Paraisópolis. Sua carreira no cinema foi marcada por cinco décadas. Marcelo Zona Sul, Jardim de Alá, Coração Cowboy. Ela deixa o marido, o produtor cultural Eduardo Barata e o filho Guilherme Furton Viotti. Françoise tratava um câncer há pouco mais de um ano. Ela marcou a história da TV brasileira em várias novelas com seu jeito particular de interpretar e vai deixar muita saudade. Curte, comenta, bloco social notícias. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.